Oh gente, o que é isso? Maico e João Paulo na área É a caravana do 15 Todo mundo vai votar, todo mundo vai votar Coruripe vai votar Vamos lá Coruripe, que não pode parar Olha o 15 tá vindo, vamos todos votar Futuro, promessa e ação, continuidade vai dar Coruripe meu orgulho, gratidão e força Conta lá pro povo que o 15 tá fervendo Maico e João Paulo, eles sabem trabalhar Eles sabem governar, todo mundo vai votar Coruripe vai votar 15 é o nosso prefeito, 15 é Maico e João 15 é saúde e assistência, trabalho e educação Serviço por Coruripe, compromisso na sua gestão 15 é o nosso prefeito, 15 é Maico e João 15 é saúde e assistência, trabalho e educação Serviço por Coruripe, compromisso na sua gestão É o 15, 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 é o 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15 Vamos lá Coruripe, que não pode parar Olha o 15 tá vindo, vamos todos votar Futuro, promessa e ação, continuidade vai dar Coruripe meu orgulho, gratidão e força Conta lá pro povo que o 15 tá fervendo Maico e João Paulo, eles sabem trabalhar Eles sabem governar, todo mundo vai votar Coruripe vai votar 15 é o nosso prefeito, 15 é Maico e João 15 é saúde e assistência, trabalho e educação Serviço por Coruripe, compromisso na sua gestão 15 é o nosso prefeito, 15 é Maico e João 15 é saúde e assistência, trabalho e educação Serviço por Coruripe, compromisso na sua gestão Eu quis, eu quis, eu quis, é quis, é quis, é quis, é quis, é quis, é quis Eu quis, eu quis, é quis, é quis, é quis, é quis Eu quis, eu quis, é quis, é quis, é quis, é quis, é quis Eu quis, eu quis, é quis, é quis, é quis, é quis Eu quis, eu quis Tchau, tchau.